No videocast antenado eu vou conversar com o doutor André Nel, que é diretor da Casa de Saúde de Sergo Osado e ele fala sobre o objetivo desse trabalho do Ministério Público aqui na unidade. O objetivo deles é que, eu queria discutir com a voz muito boa, mas foi complementar com as informações e que a auditoria do município pegou. Então assim, eles vieram procurar mais algum outro documento complementar para finalizar a mandata se procurando no hospital. Depois de conversar com os promotores, pelas informações que o senhor teve, quais serão os procedimentos do Ministério Público? Na verdade, assim, eu não sei exatamente o que é que eles vão finalizar. Eles estão vendo o levantamento para saber a viabilidade, as condições técnicas do hospital, a condição financeira e se continuam essas parcerias, se faltam recursos, se o recurso é demais. Então assim, eles estão querendo fazer um levantamento, se tecnicamente e administrativamente o hospital tem que abrir o lugar. Doutor André Nel, em relação à questão envolvendo a unidade e os médicos, como é que está? Olha, assim, os médicos não vieram para o plantão, os obstetras, se foi pago a eles, ontem, hoje, não sei, até agora eles não confirmaram isso para a gente. Os anestesistas também não confirmaram o pagamento. E segundo eles, a direção do Núcleo de Ginecologia e a direção dos anestesistas é que efetivamente só voltariam a fazer plantão e trabalhar com o SUS na hora que regularizassem esses repassos. Então, como até agora não foi resolvido, eles não vêm para o plantão. Doutor André, em relação a uma declaração do prefeito Francisco José Júnior, que a prefeitura estaria apta ou estaria disposta a municipalizar a Casa de Saúde de São Rosado, existiu essa possibilidade? Eu acho que é o momento de a gente procurar parcerias. Nosso-horó já se perdeu muito em hospitais. Casa de São Santa Luzia, Hospital de Armino, Maternidade Materneia, O Hospital Uniped, Hospital PDA de Nosso-horó, o próprio São Camilo, que foi alugado ao município, Samec, Unicardio, que tem serviço de cardiologia. Eu acho que a gente tem que procurar parcerias para manter o serviço. Com parcerias a gente consegue um custo menor, uma qualidade de atendimento melhor e garantir a segurança do atendimento para a gestão e a população de Nosso-horó. Então, ao meu ver, pela experiência administrativa que eu entendo, pelos anos que eu passei trabalhando em outro estado, é que as parcerias trabalham melhor do que uma gestão 100% pública, porque elas conseguem reduzir os custos e efetivamente trabalhar e atender melhor a população. Doutor André, em relação ao funcionamento da Casa de Saúde, como é que está, como é que, o que é que está funcionando? A UTI adulta está funcionando. A gente não tem plantão obstétrica, nem anestesista, por isso não dá para fazer os procedimentos obstétricos pelo SUS. E os particulares em convênio, quando eles trazem que, assim, efetivamente não teve essa semana um procedimento de convênio particular. Não porque o hospital não queira atender, porque simplesmente os médicos obstétricos não trouxeram nenhum paciente. Alguma informação a mais que o senhor queira prestar à população? Não, só dizer que o trabalho do Ministério Público é esse mesmo. Eles fizeram um trabalho que eu vejo correto. Tinha dúvidas em relação a alguma documentação e alguns depoimentos, que vieram conversar com todo o corpo do hospital. E, assim, pode ser mostrada a realidade do hospital, que é a realidade difícil, dificuldade financeira, que todos os hospitais, em Santas Casas, hospitais públicos também, passam pelo esse país por falta de investimento e liberação de recursos federais. Hoje o Brasil investe só 3,6% do PIB. Esse percentual é igual ao da África do Sul. Então, assim, a gente precisa, a gente, como eu digo, o SUS precisa, o Governo Federal precisa investir 10% do seu PIB para que, assim, a gente possa efetivamente dar uma qualidade de atendimento aos usuários do SUS. Dr. André Neal, diretor da Casa de Saúde de Serrosado, no videocast antenado.